E aí galera, de vez em quando a gente olha assim se dá conta né velho, nossa motoquinha bonita demais né, puta que pariu, apaixonado com essa Sport Glide, é uma tristeza que ela vai sair de linha né, esse pá já saiu, mas olha a motoquinha bonita viu, eu gosto demais dela. Então fazendo esse vídeo aqui de encheção de linguiça, porque o projeto da V-Blade tá paradão, o capoteiro ainda não deu retorno sobre o banco, então tipo, sei nem se ele já começou a mexer no banco, provavelmente ele nem começou a mexer ainda, então esse episódio é filler, ai ai, episódios filler. Do projeto da V-Blade, a última vez que vocês viram ai, já passou uma semana, ou seja, é, aquele dia eu acho que foi uma quarta-feira que eu levei o banco pro cara, e ele falou que daria retorno durante a semana, se ele conseguisse começar. Eu combinei com ele de fazer o desenho com a costura em cinza, vai ficar bem massa, porque combina com os lados do lado da V-Blade né. E beleza, ele falou, massa e tal, vou desenhar e te mando ai um sketch, e ai eu tô aguardando o sketch ainda. Ele tinha dito que realmente a situação pra ele tava complicada, porque ele tava com muito trampo, e a loja dele tá, tá reformando a fachada lá, porque a loja é nova né. Aí, teve um dia que eu não pôde trabalhar e tal, deixa eu subir aqui mesmo, e aí, vai demorar um pouco. Então, é por isso que eu tô fazendo esse filler aqui no vídeo, e vai ser um filler diferente, porque é o seguinte, a parada do coronavírus aqui em BH começou a estabilizar, é, aqui na minha região de modo geral né, tanto aqui na minha cidade que é Sabará, é que até que é bem interessante, porque esse lado aqui da avenida é Sabará, esse lado de cá é BH, então eu dei a divisa aqui mesmo. Aí, deu uma melhorada na questão, é, da infecção e tal, e aí os bares já estão 100% abertos, já tá rolando um show, então hoje vai ter um show massa pra caramba, é, como as bandas que eu curto, Devil Dance, Highway Train, vai ser massa pra caramba. Então, eu e a Carol vamos colar lá, mas não, vamos colar de moto, até porque né, hoje é um feriadão, hoje é segunda, dia 15, vou fazer de tudo pra esse vídeo sair na quarta-feira, mas eu não sei se vai, mas se sair, beleza. E aí, eu vou levar vocês pra curtir esse show também, tirar umas fotos com a galera, rever os amigos, e vai ser legal. E vou levar vocês pra curtir isso também, quem quiser, quem gostar, põe um pouco de rock'n'roll aí nesse canal, né, velho, porque o canal é gambiarra, motociclismo e rock'n'roll, o que tá faltando é rock'n'roll, tá começando a aparecer o rock'n'roll de novo. E aí, mil anos, com o Mr. Rock, depois de mil anos. O que é que existe, conheceu as verdades, né, velho. Sim. Com certeza não vai dar certo isso hoje. Dá um oi pra câmera aí, o Ander. Você que sempre aparece aqui, mas tem muitos anos que a gente não sai de moto, né, velho. Eu acho que tem pelo menos um ano que eu não vejo tanta gente de preto no mesmo rolê e não era um velório. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. é galera eu não vim de motópia não mas não quer dizer que não vai ter gente que veio né ó shadowzinha 600 feroz aquilo ali aquilo ali é é é trai foi royal mas que é royal infield né e ainda tá rolando uma sportster ali em customizadora ainda na real porque motorivo mas o tanque é redondinho bem fera e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E eu não vou ser leviano de falar que está tudo bem, que está tudo lindo. Até porque muita gente perdeu família, perdeu um amigo durante a pandemia. Eu dei sorte de minha família não ter perdido ninguém, mas eu conheço muita gente que perdeu, perdi vizinho. Então, eu estou tentando encarar essa retomada, bem, de forma bem leve e bem responsável. E não dá para retomar, mas eu não dá para vacina, mas eu já vacinei as duas doses, mas aqui na minha cidade mesmo está um grande problema que o pessoal mais novo, o pessoal entre 20 e 30 anos não tem ido vacinar. Mesmo a vacina, mesmo a vacina, mesmo a vacina sendo de graça, mesmo a vacina tendo efeito colateral bem tranquilo. Claro que o pessoal que tomou a AstraZeneca reclamou bastante de alguns problemas, de cansaço e dor de cabeça, mas de modo geral, nem é igual a vacina da BCG que a gente tomou, que fica até com uma marca para sempre no braço. Então, já teve vacinas piores e a gente tomou para sobreviver, e eu imagino que todo mundo tem que fazer isso, e só assim mesmo que a gente vai conseguir passar por essa. E eu acho que, além de tomar vacina ser importante para a sua própria vida, é importante para a vida de todo mundo. Então, quem tem noção de coletividade e quem acha que o mundo tem que ser levado pensando no próximo também, tem que tomar vacina, não tem jeito não, cara, não dá para fugir disso não. Tirando isso, o evento foi legal pra caramba, foi super legal eu trombar com amigos que eu não via há pelo menos um ano e meio, foi super legal poder ir para um rolê, tomar uma cerveja, ficar de boa, curtir, sem ter medo, cara, muito legal. As bandas foram muito foda, eu vou deixar o link para o som das bandas que tocaram no rolê aqui na descrição. E espero que vocês curtam, e que vocês escutem aí, e se vocês gostarem de alguma das bandas, vocês me falam que a gente troca mais ideias sobre o rock'n'roll no canal, demorou? Eu sou o Panqueiraj, está no meu canal o Panqueiraj, vou vir aqui entregar o banquinho da traseira aqui para o Marciano. E até a próxima, valeu demais! E até a próxima, valeu demais! E até a próxima!